Eu não falo muito. Eu não falo muito. Prende seu tempo. Sem pressa. Leva seu tempo. Prende. Leva. Seu tempo. Prende. Seu tempo. Prende seu tempo. Eu amo seu sorriso. Eu amo seu sorriso. Eu amo seu sorriso. J'aime seu sorriso. J'aime seu sorriso. Aller à igreja. Aller. Indo. À igreja. À igreja. Aller. À l'église. Aller à l'église. Je veux des bonbons. Eu quero doces. Je veux. Eu quero. Bonbons. Doces. Je veux. Bonbons. Je veux. Des bonbons. Hum?